Senhoras e senhores, nós estamos chegando com a hora do jogo Sporting Bet. Quer valer? Faz um Sporting Bet aí. Seguinte, quarta-feira de Liga dos Campeões da Europa, quarta-feira de Grandes Jogos, de Besiktas e Borussia Dortmund, de Clube Bruges e Paris Saint-Germain. Estou no programa com o Vitor Sérgio Rodrigues e com o Bruno Formiga. Vamos analisar os números e vamos palpitar nessas duas partidas. Quer valer? Faz um Sporting Bet aí. Vamos aos números. Vamos nessa então, direto com a Isabela Palhares, trazendo os detalhes de Clube Bruges e PSG para esse jogo da primeira rodada da Champions. Tudo bem, Isa? Pois é, Luizinho, temos mais Liga dos Campeões. Não é qualquer coisa não, hoje é um dia muito especial, porque o Paris Saint-Germain vai fazer a sua estreia, esse time cheio de craques. E o Pochettino não vem a me inventar em deixar o trio M&M fora não, hein? Mas antes, vamos dar algumas informações para a galera palpitar nesse jogo. Primeiro, o Bruges e o Paris Saint-Germain já se enfrentaram em 2019. Foi 5 a 0 aqui, teve hat-trick do Mbappé e depois no Parque dos Príncipes foi 1 a 0. Então assim, são velhos conhecidos. Segundo, o Pochettino não tem a disposição de Maria nem o Gueye. Os dois estão suspensos. O Verratti era dúvida, não foi nem relacionado, então fica de fora. Agora, o trio M&M está disponível e pode ser a estreia desses jogadores juntos pelo Paris Saint-Germain. E vai ser logo na Liga dos Campeões. Olha só, entrosamento nota 10. Confesso que eu estou bem ansiosa para ver isso daqui a pouco, gente. Agora, Isa, qual vai ser o goleiro titular? Donnarumma ou Keylor Navas? Não sabemos. Não sabemos porque o Pochettino não quer dar spoiler. Donnarumma jogou sua primeira partida com o Paris Saint-Germain no final de semana contra o Clermont. Mas o goleiro titular é o Navas. Não teria motivo para ele tirar o Navas agora. E sobre a ausência do Verratti, quem vai jogar? Sem o Verratti no meio-campo, ele deve optar pelo Herrera, que foi muito bem no final de semana no meio-campo. Fez dois gols. Deve ser o Wijnaldum, Herrera e também o Paredes. Então daqui a pouco a gente vai acompanhar a estreia do Paris Saint-Germain. Esse time de galácticos na Liga dos Campeões. Essa estreia também do trio M&M, Messi, Neymar e M&P. Agora a bola é com vocês. Muito obrigado, Isabela Palhares, com as informações desse jogaço e da responsabilidade toda, como a gente pôde perceber, em cima do Paris Saint-Germain. Vamos aos números. Estou curioso para saber o tamanho do favoritismo do PSG. Olha só, o Clube Bruges tem 12,5% com 18%, empate vai a 3,75% com 35% e o PSG favoritíssimo fora de casa 1,22% com 47%. Vamos trazer aqui também as hipóteses combinadas. Clube Bruges ou empate 4,2% com 16%, empate o Paris Saint-Germain 1,03% com 42%, Clube Bruges ou PSG 1,05% com 42%. Vitor, Sérgio Rodrigues, você tem um total de 120 fichas, quer valer? Mais um esporte vete aí, Vitor Sérgio. É, duas Champions atrás, o Bruges complicou muito para o Real Madrid nos jogos, inclusive dentro do Santiago Bernabeu, estava ganhando até o fim, o Sérgio Ramos salvou. Sérgio Ramos que hoje está lá do lado do PSG, mas não deve jogar. Então, acho que a opção natural é irmos de PSG com 30 fichas. 30 fichas, então, na vitória do Paris Saint-Germain. Pronto, Formiga, 120 fichas também para você. Será que teremos alguma surpresinha, repito, na medieval cidade de Bruges, na Veneza belga? Difícil, a não ser que um sustinho ali de um Bruges fazendo 1x0 para dar aquele ambiente. Tem algumas boas cervejarias em Bruges. Aí depois começa a porradaria, sai tampando o Bruges até o fim, mas não tem como. 20 fichas no PSG cravado. Econômico, 20 fichas cravando a vitória do Paris Saint-Germain. Seguinte, tem Besiktas e Borussia Dortmund na sequência na hora do jogo Sportbet. E depois tem esse grande confronto do Paris Saint-Germain. Pô, porque tira numa boa, bota os caras, vai. Bota os caras, para de papo. Bota Messi, Neymar e Mbappé juntinhos. Vamos às alternadas, serão 4 nesse jogo. Vamos lá, para as alternadas. Vitor Sérgio Rodrigues, você já usou 30 fichas. Qual equipe vai marcar o primeiro gol da partida? O Clube Bruges, 100 gols. O Paris Saint-Germain, 4.1, 12, 1.22 de novo. Boa junto de PSG de novo. Esse 1.2 aí que é magrinho, mas onde pinga não seca, já diria aquele rapaz. É 20 fichas. Vamos lá, hein? Vamos ver aqui o que pinta para o Bruno Formiga na primeira alternada para ele. Faixa total de gols. Nossa, hein? Pegou um palpite embaçado, hein, Formiga? 0 a 3 gols. 0, 1, 2 e 3 gols. Vai a 1.65. 4 ou 5 gols. Vai a 3.0. 6 gols para cima. 5.75. Agora que eu quero ver, seu Bruno Formiga. O famoso nível de confiança. Está justo ali, né? Porque a do meio geralmente é 3 e 4. É, mas é nível de confiança para cima do... Formiga, vai na fé. É, vou na fé. 20 ficholas nos 6 ou mais, porque não tem como. É isso. 20 ficholas nos 6 ou mais. É isso. Coragem. Vou repetir para quem não pegou. 6 ou mais. Coragem. Esse é o Bruno Formiga. Você é jogo para quê, velho? Isso me lembrou... O Luizinho agora, que ele falou. Isso me lembrou o Fábio Pochá no vídeo. A vida como ela é no Porta dos Fundos, que é espetacular. Isso aí sabe qual é? Isso é jogo para 5x1. Quando alguém fala, vou postar tudo em títulos de renda variável. Ele, isso! Isso é jogo para 5x1, velho. 5x1, 5x2. Tá certo. Eu estou contigo nessa, Bruno Formiga. 20 fichas na vitória, no jogo de 6 ou mais gols. Acabou. 4x2, o Formigão já está acertando. A equipe... Dá aí, Vitor Sérgio. A gente deram uma molezinha, hein? A equipe 2, que é o Paris Saint-Germain, vai marcar nos dois tempos. Ui! 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 1.72. Não 2. Ui! Depois você fala que você não é o favorito dela, né? Não, né? Olha a hipótese que ela te apresenta. É, não. Ui! Ui! Eu vou de sim. Ui! Não, vai de sim, não. Eu vou de sim. Não, vai de sim, não. Vai de ui, por favor. Ui! Isso, Vitor Sérgio. Boa, Vitor Sérgio. Mas como eu já tenho coisa aí para frente, eu vou... Já gastei 50, né? Isso. Não, é, já gastei 50. 30 com 20, 50. É. Eu vou... Essa daí está uma boa oportunidade, mas eu só tenho 10 para gastar. Vou de 10 fichas. Então, beleza. 10 fichas aí no palpite do Vitor Sérgio Rodrigues. Ui! O PSG vai marcar nos dois tempos. Vencer a ambos, primeiro e segundo tempo. Ah, você também é o preferido dela, viu? Não é possível. Isso aí é o céu. Não é? Não é possível. Eu sou só... Que isso? Columbrus 67.00, tá? 67.00. PSG 2.35. Ou nenhuma equipe vence as duas etapas, Bruno Formiga? Ah, e mais 20 fichas no PSG cravadão, né? Não tem como. É o PSG malvadão, hein? Malvadão. Aí é. Não tem como. Não tem como aí. Essa primeira fase da Champions, ela te dá umas oportunidades que você... Agora! Tem que tomar cuidado pra não cair do cavalo, hein? A gente tá vendo que os números estão muito favoráveis ao Paris Saint-Germain. Em todas as frentes aí, gols, quem marca primeiro, gols nos dois tempos, quem vence nos dois tempos, tudo bem. Eu tô com vocês todos nessa daqui. Tá bom ficar de olho no que faz o Clube Bruges. O Clube Bruges. Bom, vamos então pra outro jogo do dia. Lembrando, esse jogo aí é o segundo jogo do dia aqui na TNT e na HBO Max. Aliás, a HBO Max vai mostrar todos os jogos, né? Porque logo assim que acabar a hora do jogo Sporting Bet, vamos abrir a transmissão também no canal Space e na HBO Max para Besiktas e Borussia Dortmund, do artilheiro Haaland. Vamos aos números do jogo. Besiktas joga em casa, hein? 5,5 para o Besiktas, com 25% de chances, 4 para o empate, 32%. Borussia favorito, fora de casa, hein? 1,57 com 43% de chances de levar. Ô, Vitor, você foi com 20, com 30, com 10, usou 60. É. Então tem mais 60 para os últimos três palpites. Mais 60. Quer valer? Quero valer. Faz o Sporting Bet aí. Ó, tem Haaland em campo. E aí, já diria, já cantam lá nos pagodes da Noruega. Quando tem Haaland em campo, não tem placar em branco. Isso aí. O pessoal canta essa musiquinha lá. Então eu vou Haaland, balança, roseira, com 30 fichas. Rápido... Não, é isso. O que é isso aí, ó? Haaland marcará gol. É só isso mesmo? Só isso. Galera tá confiando tanto no gol do Haaland, é isso? É, é. Tão confiando. Tá mais do que o Cristiano. Do que o Cristiano tava ontem. Ontem. É, Haaland forte, batendo pênalti. Borussia fazendo gol. Então, vamos de Haaland. Beleza, vambora então, vambora. Onde pinga não seca. É, ô Bruno Formiga, você usou 60 fichas também. 60 fichas. O campo também está escancarado pra você. Então faz o Sporting Bet aí. Ô, né, se eu não me engano, eu tinha feito que eu perdi o papel. Ah. Aqui eu acho que eu tinha anotado 30 fichas. Tá bom. Eu acho que eu tinha anotado 30 fichas, só que o papel caiu por acolá. Tá bom. Na verdade, 20, agora eu lembrei. Tá bom. Então eu vou de 20. Qual o golpite? Mais de dois gols e meio no jogo. Aí é certo. Aí é jogo pra mais de dois gols e meio certo. É? Não, esse aí é cravado. Legal, muito obrigado pela companhia. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. E se quiser cornetar os meus comentaristas, mete aqui nos comentários os resultados de vocês e a gente volta numa próxima edição da hora do jogo Sporting Bet. Quer valer? Faz um Sporting Bet aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.